que protegeu legal e bateu pro gol, tirando do Maílson, Pablo abre o placar, mexe no placar da Ilha do Retiro, o São Paulo sai na frente com Pablo, 1x0 São Paulo, comecinho do jogo, Ricardinho. Se no meio da semana o Pablo teve uma grande chance e acabou. O São explodiu, a bola pra cima do Bruno Alves, é o Ellinson, pra fora. Isso também, vai Rebran, depois do turno. Aí o passe do Rorras, Pablo devolveu de calcanhar! E o Rorras perde uma boa chance pro São Paulo. E chegada, olha só, de novo, Rigoni, pra cima do Sander. Clareou, bola desviada de cabeça pelo Sabino, escanteio pro São Paulo. Sport TV, somos todos campeões! Daniel Alves, mais uma chance pro cruzamento. Bola pelo alto, Pablo! Escanteio já cobrado. Paulinho Mocelli, bola pelo alto, a chance de cabeça vai pra fora! Na tentativa do André. Luan tira de cabeça ali na entrada da grande área. A bola volta pro Zé Wellinson, bateu em cima do Volpi! Escanteio pro Sport no chute do Zé Wellinson. São Paulo, cruzamento na área, Marcão brigou por ela, Volpi! Tá aí de novo o lance, passou sufoco agora o time do São Paulo em duas oportunidades com os dois volantes. Primeiro o Zé Wellinson e depois... Lançamento pro Rigoni, dominou, já entrou na área, bateu, tentou o chute. eu acho que seu fogo por exemplo não vai Francisco de Ricamρέa em uma série de geral indirem21.